E nós voltamos com o TV Sua Esporte para falar um pouco mais sobre a grande final da Copa Guaxupé de Futebol. Aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo o Hayat, campeão com o time do Guarani, mais uma vez. Eu vou pedir para o nosso querido Clélio Doce Alves dar um foco ali na taça. Desde lá de baixo está lá, 18ª Copa Guaxupé de Futebol, campeão da 1ª Divisão é a equipe do Guarani. Vai subindo, olha que maravilha. Uma taça maravilhosa, os vice-campeões também receberam. A medalha também você acompanha nas imagens do Clélio Doce Alves. Muito bacana. Hayat, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Você prometeu que ia fazer um gol e fez o gol do pênalti. Tudo bem com você? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui novamente. Consegui fazer um gol, último pênalti que a gente sagrou-se campeão aí da Copa Guaxupé. Teve bom. Bom, Hayat, então fala um pouquinho do jogo para a gente. Nós acompanhamos ali na matéria que no primeiro tempo foi um jogo muito parelho. Guarani saiu na frente logo no começo, gol de oportunismo do Jovaninho. Meia hora depois o Júlio empatou para o Esporte Minas e depois chance para os dois lados. Como que você viu esse jogo, desempenho, tanto de vocês quanto do Esporte Minas? No começo o Guarani começou uma boa partida criando a chance de gol e resultando no 1x0. Depois a equipe do Esporte Minas foi para cima, uma equipe qualificada. Teve a oportunidade com o Júlio, que é um ótimo atacante, fez o gol de empate. E na minha opinião, no primeiro tempo a equipe do Esporte Minas teve um desempenho melhor que a equipe do Guarani. Criou outras oportunidades de gols que não foi concluída. Teve uma chance do Rafael de Túlio, que passou devagarinho do lado de trás. Num contra-ataque, o Guarani saiu puxando contra-ataque. Teve um erro de passe no meio de campo que resultou num contra-ataque da equipe do Esporte Minas. Rafael acabou errando o gol de cara a cara com o Matheus para a nossa sorte. E no segundo tempo também foi um jogo bastante parelho. Os dois times contra-ataque para lá, contra-ataque para cá não resultou em gol. E a gente conversava com o José Luiz Fernandes, que foi o nosso comentarista do jogo. O jogo que você acompanha hoje, eu lembro, o compacto às oito e meia da noite. São jogadores, vocês são jogadores amadores, vocês jogam mais por prazer do que por qualquer outra coisa. Mas na hora do pênalti, vocês chegaram a treinar os pênaltis? Como que foi a preparação de vocês? Ou foi na técnica mesmo? Não, ali foi na técnica mesmo ali. Tem jogadores de ação acostumados a cobrar penalidades ali. No meu caso, o Dubinho, o Bigô, o Pirica que bateu o pênalti também. Entre os outros que bateram também. O Matheus é um excelente goleiro, pegador de pênalti, todo mundo já conhece ele dentro de Gospé e região também. Do outro lado tinha uma equipe também boa qualificada. O Fabiano, um grande goleiro, pegou a primeira penalidade ali, que já deu uma desestabilizada no nosso time. Só que em seguida o Matheus já fez a defesa também, voltou à normalidade ali. Foi interessante porque foi o encontro dos dois goleiros menos vazados, juntamente com os dois artilheiros, né? Rafael de Túlio, do lado do Esporte Minas, e o Giovanninho, do lado de vocês. E o interessante é que ao final do jogo, nós até acompanhamos na matéria, vocês trocaram elogios às duas equipes. Tanto o Esporte Minas quanto o Guarani, os dois se cumprimentaram. Não existe uma rixa assim, né, entre vocês. Tanto que no final a gente viu que vocês se cumprimentaram e parabenizaram o desempenho um do outro, né? Sim, não existe uma rixa assim entre Guarani e Esporte Minas, nem entre os jogadores. A maioria dos jogadores são amigos entre si lá, a grande maioria dos jogadores. Inclusive alguns jogadores jogam juntos em outros campeonatos, em outras modalidades, como no futsal. Então depois acabou o jogo, foi uma grande festa, uma grande final. Então é normal ter esse cumprimento ali, um agradecimento pela grande final que foi. Como consolar a equipe perdedora e ex-elogiar a nossa equipe que foi campeã. Então foi um prazer fazer uma final contra a equipe do Esporte Minas. Eu falei com o Carlão hoje pela manhã, já passou um pouco o nervosismo dele, ele está satisfeito pela equipe. O que ele acabou fazendo, levando o pessoal até a grande final. E foi um desempenho espetacular da equipe do Esporte Minas também, que chegou à final no seu terceiro, na sua terceira disputa. Mas tão impressionante quanto é o Guarani chegar à quarta final seguida e ganhar a quarta final seguida. Desses quatro títulos você teve em quantos? Desses quatro eu estive nos últimos três aí. O primeiro da sequência do Guarani, inclusive eu perdi para o Guarani, perdi uma penalidade em cima do Matheus também. Você estava jogando pelo... Pelo Serra Nova eu perdi a penalidade, a última penalidade eu acabei perdendo, o Guarani foi campeão. Sobre o Carlão, cara, eu acho que não tem o que falar. É uma grande pessoa, um grande jogador, que está à frente do Esporte Minas. Ele, o Anderson, o Daniel, o Fernando e todos os jogadores do Esporte Minas. Eu acho que é uma grande equipe, que ainda vai crescer ainda mais dentro do futebol de Gostopé e região ainda. Merece muitos aplausos o trabalho do Carlão, sem dúvida nenhuma, por tudo que ele tem feito. E vocês também merecem muitos aplausos o Machado como técnico, toda a equipe de direção. Não é fácil, ainda mais no futebol amador, manter um time numa sequência tão boa, de tantos anos aí com grandes times como vocês. O Geovaninho ganhou como melhor marcador, com 10 gols. O Fabiano, do Esporte Minas, ganhou como melhor goleiro. No fim, foi uma grande disputa, né? E eu queria que você fizesse a sua avaliação de como foi o campeonato, primeira vez entre primeira e segunda divisão. Gostou? E como que o time do Guarani reagiu a esse novo formato? É, foi um campeonato complicado para o Guarani. A gente se classificou na última rodada, depois de ter perdido duas partidas, depois fizemos duas boas vitórias. E na fase quadrangular a gente fala, se deixar o Guarani chegar, a camiseta pesa, o time é qualificado e tem tradição. Foi isso que aconteceu. Vencemos a primeira partida contra o Regiorminda, empatamos com o 15 e empate com o Esporte Minas. Na final, sagramos campeão contra a forte equipe do Esporte Minas. Muito bem. Hayat, atacante da equipe do Guarani, mais uma vez campeão da 18ª Copa Gostopeta. Da 18ª, eles foram campeões, lógico, mas já vem aí de uma sequência de quatro títulos. Hayat, em nome da equipe da TV Sul, parabéns para você. Parabéns para toda a equipe do Guarani e também parabéns para o pessoal do Esporte Minas que fez uma linda campanha. E você prometeu, fez o gol do título, que foi o último pênalti. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e parabéns. Obrigado, eu e o Vitor, pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado pelo convite da TV Sul, pelo espaço aberto. Valeu, Hayat. Parabéns a toda a torcida também do Guarani.